Só o tempo pra dizer O que vai acontecer Minha vida sem você Como será? Será que vou te esquecer Ou então me arrepender De não tentar mais uma vez te amar Não sei qual o caminho a seguir A indecisão me impede de amar E amanhã quando o sol surgir Vou ver você partir Pra nunca mais voltar Mistérios do coração O amor, paixão Difícil desvendar O que é que vou fazer Se não for pra você Pra quem vão me entregar O que é que vou fazer E vou te esquecer Ou então me arrepender De não tentar mais uma vez te amar Não sei qual o caminho a seguir A indecisão me impede de amar E amanhã quando o sol surgir Vou ver você partir Vou ver você partir Pra nunca mais voltar O que é que vou te esquecer O que é que vou fazer Mistérios do coração Sim